Nós vamos nos colocar de pé novamente e ouvir a leitura da palavra Glória a Deus Não está lendo aqui em Salmos 90? Aleluia, Jesus Salmos não aumenta Espera todo mundo encampar Amém? Amém! Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração Antes que os montes nascem ou que Tu formasse a terra e o mundo Sim, de eternidade a eternidade Tu és Deus Tu reduz o homem à destruição e dizes Vou ver, filhos dos homens Porque mil anos são os Teus olhos como o dia de ontem que passou E como a vigília da noite Tu os levas como a corrente de água São como um som São como a erva que cresce de madrugada De madrugada cresce e floresce A tarde corta-se e seta Pois somos consumidos pela Tua ira E pelo Teu furor somos angustiados Diante de Ti Fuzeste as nossas iniquidades Os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro A duração da nossa vida é de setenta anos E se alguns pela sua robustez chegam a oitenta anos O melhor deles é canseira e enfado Pois passa rápido e nós vamos Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera Segundo o temor que Te é devido Ensina-nos a contar os dias de tal maneira que alcancemos coração sábio Volte para nós, Senhor Até quando? E aplaca-te para com os Teus servos Sacia-nos de madrugada com a Tua benedade Para que nos regozijamos E nos alegramos todos os nossos dias Alegra-nos pelos dias em que nos Afligiste E pelos anos em que vimos o mal Apareça a Tua obra aos Teus servos E a Tua glória sobre os Seus filhos E seja todo nós a graça do Senhor Nosso Deus E confirma sobre nós a obra Nas nossas mãos Sim, confirma a obra Nas nossas mãos Amém, vamos orar Senhor Jesus Cristo, meu Deus Pai, mais uma vez Pai, estamos sentindo a Sua presença Sente a Sua presença, Pai Pai, te pedi, Senhor Pai Que o Senhor possa manifestar o Seu poder Em nossa unidade, Pai Deus maravilhoso, Pai Que hoje o Senhor possa curar Transformar-nos, Pai Libertar-se, Senhor Jesus Cristo Perdoar nossos pecados, Pai Meu Pai, que hoje, Pai Que o Senhor possa batizar com o Teu Espírito Santo Derrubar a gravação, Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Cristo Que o Senhor possa fazer presença Aqui hoje, Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Vem nos torrindo, Pai Conta o fogo de Deus Pai, que o Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo Maravilhoso, Pai Amém Por meu avão, tá Com a oportunidade de Lavar o Senhor Amém Amém